T-VOZ, SUA TV ONLINE Bom dia, bom dia T-VOZ, dia de festa em São Joaquim da Barra Dia de festa para nós aqui no ginásio de esporte Agora são exatamente 10h25, já foram mais de 1300 inscritos E de forma ágil, respeitando a população Eu acho que o melhor de tudo foi isso O que eu ouvi das pessoas que aqui vieram Foi o respeito da administração com essas pessoas Não judiando, não se fazendo esperar A fila já não tem mais fila nenhuma Agora 10h15 da manhã, 10h20 Quem chega agora já entra direto Não tem tumulto, foi rápido, ágil E aí eu quero agradecer a todos que participaram desse evento O pessoal da assistência social As professoras, assessores, vigias O tio de guerra que também está presente Todos contribuíram para que fosse um sucesso Está de parabéns a população de São Joaquim da Barra E agora nós vamos até as 16h Agora doutor, o senhor fez várias reuniões com a sua equipe A equipe de assessores, com a equipe de profissionais da assistência social Vocês estiveram aqui com antecedência no ginásio Como que foi organizar todo esse esquema de trabalho Para ser dessa maneira como foi? Tranquilo assim e nenhum problema, né doutor? Olha, foi muito bom, apesar de preocupante A gente tem que ter responsabilidade A responsabilidade com o Nespa é muito grande Nós tínhamos preocupação quanto a isso A não deixar ficar esperando A ser ágil, rápido, não ter nenhum incidente E até agora não teve nada E a grande maioria já veio Mais de 1.300 inscritos Da agora para frente, quem chegar já vai entrando Não tem fila Mas está muito bom Esse esquema que foi montado funcionou Graças a Deus, graças a todos que estão aqui A gente não sabia Porque não testa, não sabe se ia funcionar ou não Maravilhoso Dá uma olhada agora Você vai ver que tem mesa sem ninguém Esperando a população vir Para poder estar se inscrevendo Para o dia 24 de novembro Estarmos sorteando E aí sim, contribuindo com 125 famílias Para o sonho da casa própria Começar a construir sua casinha Num terreno de loteamento de alto padrão Num terreno de lotes urbanizados Já tem toda a infraestrutura Vai ser muito legal Doutor, e falando sobre a questão do sorteio Como o senhor disse Dia 24 de novembro Também aqui no ginásio de esportes A partir das 9 horas da manhã E a população agora pode acompanhar Os próximos passos Divulgação nas redes sociais Na imprensa local Sobre como que vai ser esse sorteio As pessoas acompanharem essa questão, né doutor? Claro, todos que foram inscritos Vão ser sorteados A partir do momento que nós nos sorteamos Vamos sortear 125 Que são os que vão ganhar o lote Mais 125 De uma fila de reserva De uma lista de reserva Por quê? Sorteou 125 Vai pegar e fazer novamente os documentos Está tudo certo Principalmente se não tem nenhum terreno Nem uma casa no nome Vai ser verificado isso no cartório Se tiver, tira fora Chama um da lista reserva Então vai ser assim Na maior transparência possível No dia 24 aqui Vamos chamar a OAB Vai estar presente As entidades Vamos fazer um sorteio Para que todo mundo possa ver Realmente o que está acontecendo Com a maior transparência Tá bom doutor Obrigado pela participação E parabéns pelo trabalho aí Tá bom doutor? Eu que agradeço Agradeço ao Tevosa aqui presente Agradeço a todos Principalmente a população de São Joaquim da Barra Um povo ordeiro, trabalhador E veio aqui realmente Para fazer a inscrição Então de parabéns Obrigado por assistir Amém. Amém.